O novo coronavírus pode ser morto por produtos de limpeza simples, encontrados na dispensa de casa. Isso porque os desinfetantes eliminam a cápsula que é protetora do vírus. Desinfetante, água sanitária e álcool 70%. A combinação é famosa quando o assunto é limpeza. Agora, também parece eficiente contra o coronavírus. É que os produtos, quando aplicados sobre superfícies, como a mesa de trabalho, eliminam o vírus capaz de sobreviver até nove dias fora do corpo humano. Esse vírus é um vírus envelopado, ou seja, ele tem uma camada fosfolipídica que protege o material genético viral. Você utilizando o álcool, você desfaz esse envelope, ou seja, você acaba com a capacidade infectante do vírus. E a preocupação não pode ficar restrita aos ambientes. Hábitos simples, como por exemplo, utilizar um sabonete líquido comum para lavar as mãos, principalmente... E aí Obrigado.